O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Autoriza para a Globo, é bola rolando para você Protege, domina, protege, domina, boa bola Bola vai saindo lateral Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo Na tela da Globo, a partir de agora para você Mostra a categoria, mostra a habilidade 80.953 espectadores Escanteio Identificando aí os posicionamentos hoje Dá de bico para o alto